A partir da realidade matrimonial, a oração que mais agrada e a que é melhor ouvida por Deus é aquela quando o esposo e a esposa juntos dizem Vamos rezar E na oração nós encontramos a força necessária para ser e fazer feliz E na oração nós encontramos a força necessária para ser e fazer feliz The sky so blue Oh yeah, I want you to live forever Underneath the sky so blue Oh yeah, yeah, yeah E vocês dois, na vivência desse compromisso tão de Deus, tão belo e maravilhoso É a vivência deste sacramento, chamado matrimônio É a vivência da vivência Viva! 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 Viva!